Olá gente, seja bem-vindo ao canal, tem uma chacra muito pertinho da cidade e vou mostrar para vocês no vídeo de hoje algumas casinhas, algumas pessoas chamam de chiqueiros para perus, a gente cria alguns perus temos aí algumas duas safras de perus que já tiveram, que já estão grandes e tem mais duas que estão vindo, inclusive uma perua acabou de chocar então vou mostrar para vocês no vídeo vários viveiros que a gente fez e um que a gente vai fazer, vou estar mostrando para vocês aí, nesse vídeo aí, nos acompanhem essa aqui é a nossa chacra e vou mostrar para vocês aí, a gente fazendo aí a casinha para os perus quero pedir a vocês, antes de eu começar, quem não inscreveu o nosso canal aí, inscreva por gentileza dá o like aí para a gente levar mais conteúdo, mais novidade para vocês esse quadradinho aqui foi de uma churrasqueira elétrica, estava dentro de uma caixa de papelão e que a gente vai reutilizar ela para fazer essa casinha para perus, para filhotes de perus os bebezinhos então ela já está o caixote armado, a gente comprou uma tela, uma tela de plástico separamos essa parte aqui, que a gente não vai utilizar pelo menos por enquanto colocamos elas aqui, como você está vendo aqui, a parte de baixo porque aqui a gente vai pregar ela dessa forma aqui aí vocês vão ver aí também o fechamento de papelão que a gente vai fazer porque a noite está bem frio a gente vai fazer 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 e vai fazer a gente 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 vai fazer e vai fazer muita correr a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer